Olá, pessoal! Hoje vamos testar o McPhee Internet Security 2011. Já fiz a instalação prévia desta switch de segurança, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Ele vem com proteção contra vírus e spyware, firewall, proteção de web e de e-mail, backup de dados, proteção da rede doméstica e também otimização do computador. Vamos verificar as atualizações da base de dados. Base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes seis serviços aqui pertencem ao McPhee. Está mais em torno de 70 MB de memória RAM. Um consumo muito elevado, mesmo para uma switch de segurança. Aqui eu tenho uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Estou percebendo mais lentidão no computador. Este já foi detectado. Este aqui é o filtro de web. E também foi detectado pelo antivírus como um cavalo de Troia. Este é o filtro de web. E também foi detectado pelo antivírus como um cavalo de Troia. Este também foi detectado. Vamos reinicializar o computador mais tarde. Este é um RUG Software. E que foi detectado pelo McPhee. Ele recomenda a reinicialização do computador. Vamos reinicializar mais tarde. E aí E aí E aí E aí E aí Esse link está fora do ar. Esse foi detectado como um cavalo de Troia. Este é um conhecido RUC Software, IntelliNet. Foi detectado pelo filtro de web e também foi detectado como um programa indesejado. Esse também é um RUC Software. Bulletproof Soft. E esse foi também detectado como um programa potencialmente indesejado. E, por último, esse é um falso antivírus. E que não foi detectado pelo Maxi. Ele detectou como um programa potencialmente indesejado. Vamos, então, remover. Mas vejam que ele ainda se mantém presente aqui na memória RAM. Bem, vou agora fazer uma varredura completa do computador com o McFee Internet Security. E retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do McFee, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador. Vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento com o Malwarebytes, foram encontrados cinco objetos infectados. Trojan Agent e o Security Center. Chave de registro para esses três. Processo de memória e arquivo. Vamos eliminá-los todos. Vou agora reinicializar o computador. E volto em seguida com o escaneamento e resultados do SuperAnti Spyware e do Norton Power Eraser. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. E do Norton Power Eraser, ocorreu um erro. Vou repetir a operação e já retorno com os resultados. Novamente, ocorreu um erro. Bem, vou então fazer um escaneamento com o Hitman Pro e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto em relação ao McPhee Internet Security 2011. Em relação ao teste que fiz com a versão anterior, 2010, ele obteve um melhor resultado. Mas permitiu a passagem de Trojan e de um Hug Software. Precisa melhorar a detecção dessas ameaças mais recentes da internet. Uma melhor detecção de HIPS e da sua heurística. E também reduzir o consumo de memória RAM, ainda muito elevado. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, www.seumicroseguro.com Meu Twitter é victorh2007 Obrigado por terem assistido esse vídeo. Até a próxima! Obrigado!